E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos de volta. Meu nome é Caio Malheiros, eu sou professor da ITEC e hoje, pessoal, nós vamos continuar com as nossas aulas de Flutter, beleza? Pessoal, na nossa última aula eu mostrei para vocês um componente bastante utilizado chamado ListView, beleza? Que é essa aula que está aberta aqui. Esse componente ListView, ele é utilizado quando você quer criar uma lista de itens no seu aplicativo, né? Então, imagina que eu quero criar uma lista de itens um abaixo do outro e quer receber no meu aplicativo para o usuário, né? Então, por exemplo, um exemplo bastante de uso disso é no próprio WhatsApp, né? No WhatsApp, quando você entra no WhatsApp, ele aparece uma lista de todas as conversas que você tem com as pessoas dentro do seu WhatsApp. Bom, mostrei para vocês, pessoal, como é simples fazer esse tipo de lista dentro de um aplicativo utilizando o carinha chamado ListView. Mostrei que é bem simples que você, simplesmente, você cria um ListView, coloca os itens que você queira e esses itens irão aparecer dentro do seu aplicativo. Porém, pessoal, eu comentei com vocês que existem duas situações que você vai utilizar bastante o ListView. Bom, a primeira situação é quando os itens do seu ListView serão poucos, tá? Então, imagina que o seu ListView, ele terá poucos itens a serem exibidos em uma lista. Então, quando você trabalha com poucos itens, você vai trabalhar com uma opção do construtor do ListView, que é a implementação que nós fizemos na aula passada, tá? Eu mostrei para vocês que na implementação da aula passada, você também consegue colocar vários itens, tá? Dentro do seu ListView. Porém, pessoal, se você fizer da forma que eu passei para você e da forma dessa aula passada, não vai ser tão interessante. Por quê? Porque imagina você criar, por exemplo, um ListView com mil registros que ele localiza no banco de dados. Daí eu vou lá, carrego todos esses mil registros de uma vez no meu ListView. Quando eu mandar rodar no meu aplicativo, olha que interessante, mesmo que os itens não sejam exibidos dentro do seu aplicativo, eles serão carregados na memória. Então, os mil itens serão carregados na memória, vai consumir memória, e mesmo que o usuário não esteja visualizando, eles serão carregados na memória. O interessante, pessoal, seria ele carregar esses itens aos poucos na memória, utilizando o recurso da memória somente quando for necessário. Para você fazer esse tipo de implementação, a gente vai utilizar hoje um outro construtor do ListView. Então, imagina que é uma outra opção, uma outra implementação, que é o ListView Builder, beleza? Então, pessoal, resumindo, quando você vai trabalhar com um ListView com poucos itens, você utiliza a implementação que a gente fez na aula passada. Se você for trabalhar com o ListView com muitos itens, você vai trabalhar com um carinha chamado ListView Builder. E vai por mim, na maioria das vezes você vai trabalhar com o ListView Builder, porque você, geralmente, existe a necessidade de você ficar exibindo dados no seu aplicativo, de uma consulta na internet, de uma consulta no banco de dados, e esses itens serão dinâmicos. Então, é interessante que você trabalhe com o ListView Builder, beleza? Então, para a gente poder fazer esse teste, pessoal, eu já criei o aplicativo aqui, mas eu vou criar novamente para que a gente faça juntos, beleza? Então, vou criar um novo projeto, no Visual Studio Code, vamos lá em View, Code Verity, Plutter New Project, vou colocar App, ListView Builder, beleza? ListView Builder. Ele vai pedir para eu salvar, vou deixar nessa pasta mesmo. E feito isso, pessoal, ele vai fazer o quê? Ele vai criar o meu projeto para que eu consiga fazer as implementações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pause nessa etapa aqui, só para ele poder... Nem vou pausar nada, pessoal. Ele já está carregando aqui, ó. Acho que vai ser bem rapidinho, ó. Já carregou o Live, já carregou o teste. Deixa ele carregar e a gente faz essa implementação. Nesta aula, pessoal, para fazer uma simulação de muitos itens, né? Eu não vou puxar ainda de nenhuma base de dados. A partir da próxima aula, pessoal, a gente vai trabalhar com como a gente faz para fazer o nosso aplicativo se conectar a um banco de dados que está dentro do nosso celular. Se chama Esquilite, né? Esquilite, que a galera chama. Então, nas próximas aulas, a gente vai aprender a implementar essa conexão. Então, para que a gente consiga simular uma grande quantidade de dados no nosso aplicativo, a gente vai criar uma lista de strings, beleza? Gerada através de uma estrutura de repetição, de um for. Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. O primeiro passo é deletar esse arquivo de teste, que nem todo mundo já sabe. Beleza? Vou apagar toda essa implementação que ele cria e vou criar o método void main. Beleza? Todo mundo já está careca de saber. Vou chamar o run app. Vou chamar o material app aqui. Material app. Beleza? Vou até colocar aqui agora um ponto e vírgula. E no material app, eu vou definir o home, né? Que vai ser a tela list builder, beleza? Vou chamar de tela list builder. Pronto. Vou colocar uma vírgula aqui. Bom, aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo mesmo, eu vou colocar um ST. Vou escolher flutter stateful e vou chamar ele de list. Deixa eu copiar primeiro. ST, control espaço, flutter stateful. E agora eu colo... Eita! Isso. E agora eu colo aqui. Só para ele poder renomear já em todos os lugares. Bom, agora, pessoal, eu vou colocar um scaffold aqui. Isso que vocês já sabem. Para até adiantar essa parte, eu vou até copiar o meu scaffold que eu tenho aqui do projeto anterior. Que já vai vir com o app bar. Beleza? Então, essa parte aqui eu estou fazendo porque a gente já sabe. É bem simples. Colocando aqui o app bar, vou colocar aqui exemplo listView.Builder. E a cor, pessoal, eu vou deixar azul mesmo. Então, pronto. Já criei aqui. E agora, eu preciso criar o body. Preciso criar o body. E nesse body, pessoal, eu vou chamar uma função chamada criarListView. Igual a gente fez na aula passada. Essa função criarListView, ela vai ser responsável por gerar o nosso ListView na nossa tela. Então, o que a gente vai fazer? Antes aqui, do nosso método build aqui, nós vamos criar essa função. CriarListView. CriarListView. Pronto. Criei essa função. Ele já parou de dar erro aqui porque essa função eu estou utilizando aqui. Dentro dessa função, pessoal, a gente vai dividir ela em duas partes. O primeiro passo é criar a lista de itens do tipo String para exibir em um ListView. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, pessoal, a gente vai criar uma lista de objetos do tipo String para que dentro dessa lista eu popule ela com 100 itens ou com 1000 itens para depois eu pegar esses 1000 itens e gerar e colocar no meu ListView Builder. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou criar aqui, ó, List, coloco aqui que ela é do tipo String, vou chamar ela de lista, vou colocar aqui igual a meu List, String. Beleza? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma lista do tipo String, né? Então, aqui dentro, pessoal, significa que eu vou conseguir colocar vários itens dessa lista, só que esses itens têm que ser do tipo String. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de vetor ou array que a gente utiliza lá na parte de estrutura de dados. Se você não sabe o que é um vetor ou uma matriz ou o que a gente chama de array, imagina que dentro dessa variável lista aqui eu tenho vários itens que serão colocados posteriormente dentro do nosso ListView. Tá, como que eu vou fazer para colocar itens dentro dessa lista? Eu vou criar um for, vou criar uma variável int i, vou falar que ela vai de 0, i menor igual a 100, então eu quero que de 0 até 100, vou colocar i mais mais. Beleza? E de 0 até 100, pessoal, eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar um lista.add para ele adicionar um item na lista, e agora aqui eu vou colocar o seguinte, ó, a palavrinha item, item. E na frente de item, eu vou colocar aqui, ó, mais i.toString. Então, o que ele vai fazer? Ele vai carregar essa lista com itens que cada item vai escrever o seguinte, ó, ele vai mostrar para a gente assim, ó, item número 1, no próximo item, número 2, no próximo item, número 3. Isso, pessoal, por quê? Porque esse i aqui vai ser a nossa variável que vai ficar responsável por fazer a contagem, né, de itens. Então, ele vai colocar dentro da nossa lista aqui. Beleza. Pronto. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? O segundo passo é montar o list view. Beleza, ó, agora eu preciso montar o list view. Como que a gente vai montar esse nosso list view? Vai ser bem simples, pessoal, eu vou até colocar aqui, ó, eu vou copiar para ficar mais fácil, daí eu explico para vocês, ó. Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar um return list view.builder, beleza? Então, você vai lá e vai colocar um list view, list view.builder. Quando você vai trabalhar com o list view.builder, pessoal, você precisa implementar algumas coisas que são super importantes. Quais são as coisas importantes que eu devo implementar? Eu preciso definir o número de itens que vai ter dentro desse list view. Então, quando você coloca aqui, por exemplo, ó, imagina que eu vou colocar aqui 5. Então, 5. Significa que dentro desse list view só vai ter 5 itens, beleza? Se eu colocar 50, ele vai criar 50 itens. Só que eu não quero que isso seja estátua. Então, eu quero que ele pegue o número total baseado no número de itens que tem dentro dessa lista aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar lista.language, beleza? Fazendo isso, o que que vai acontecer? Ele vai pegar o número total de itens que tem nessa lista e vai definir como item account. Beleza. Feito isso, eu preciso passar também o item builder, né? Que seria o nosso item mesmo do nosso list view. Então, por exemplo, qual é o conteúdo que eu quero colocar dentro do meu list view? Nesse caso aqui, pessoal, você vai lá, coloca esse context, coloca o index aqui, beleza? E coloca um return nesse list tail. Lembra do list tail? O list tail são os itens que aparecem dentro de uma lista. Então, o que que eu vou fazer? Pra cada item que ele encontrar nessa lista, ele vai criar um list tail. O que que eu quero que ele faça? Eu vou colocar esse leading, que é um ícone. Aqui no outro exemplo a gente colocou uma imagem. Aqui eu vou colocar um ícone normal, que já vem no aparelho, só pra poder exibir e fazer um teste. Coloquei o título, defini o subtítulo e defini aqui também, pessoal, esse onTap. O onTap é quando o usuário seleciona um item, né? Então, o que que eu quero que aconteça quando o usuário clicar no item da lista, beleza? Coloquei aqui e defini pelo onTap. Lembrando que existe o onTap, que é aquele clique rápido, e existe o onLongPress. O onLongPress, também que é aquele clica e segura, que a gente já viu na aula passada. Beleza. O título, pessoal, o meu título do meu list view, eu quero que ele coloque um texto, beleza? E olha que interessante. Eu tô colocando aqui, ó, cifrão, lista, que é esse cara aqui, ó, esse carinho aqui. E, entre colchetes, eu coloquei o índex. Por que que eu tô colocando o índex, pessoal? Porque, é, pra cada item da lista, ele vai definir uma posição. Então, por exemplo, na primeira vez que eu executar, esse índice aqui vai ser zero. Ou seja, ele vai colocar o item zero da minha lista, que seria o primeiro. Na próxima vez, vai ser o número um, que vai ser o próximo item. Então, pra cada item da lista, ele vai conseguir identificar desta forma. Eu vou executar e vai ficar, acho que, mais fácil de entender. Deixa eu salvar aqui. Tem aqui, esse aqui é o item. Vamos colocar mais uma chave aqui, ó. Aqui tá fechando, aqui tá fechando. O item builder tá fechando aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Item builder. Aqui, eu tô fechando a função. Ah, deixa eu ver, tá faltando aqui um parênteses. Ah, falta fechar aqui, ó. Falta fechar um parênteses aqui. Então, deixa eu diminuir aqui, diminui. Diminui. Aqui não pode ter um ponto de vírgula, tem que ser uma vírgula. Aqui um ponto de vírgula. Caraca, deixa eu copiar direto aqui, pessoal, pra ver se... Se só nesse erro. Vamos pegar aqui, ó. Girar lista. Control C. Vem pra cá. Control V. Beleza. Provavelmente, era algum erro de parênteses, de chaves aqui que a gente não tava encontrando. Então, agora eu só vou mudar esse aqui pra criar list. Beleza. E pronto, ó. Então, vamos executar. Daí acho que vai ficar mais fácil aí de entender. Dá um F5. Deixa ele rodar esse emulador aqui. Enquanto ele não sobe, pessoal, eu vou pausar essa videoaula pra que não fique muito extensa. A hora que carregar o emulador, eu volto. Pessoal, depois de algum tempo carregando aqui, ó. Olha como que vai ficar a exibição do nosso aplicativo, ó. Então, repara aqui. Eu tenho um aplicativo. E esse aplicativo, ó. Eu tenho uma lista de 100 itens. Beleza? Repara que eu tenho aqui, ó. Se eu for rodando, 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 ó. Você vai perceber que eu tenho aqui 100 itens. Beleza? E esses 100 itens, pra cada item que ele tá exibindo aqui, ó. Esses itens são itens... É, pra cada item, no caso, que ele exibe aqui, ele cria um list viewtail, né. Que, qual que é a ideia? Pra cada item que tem aqui, ele... Pra cada item dessa lista, no caso, pra que tem aqui nessa lista. Então, pra começar, o que que acontece, ó. Cada item que ele tá exibindo aqui... Melhor, o conteúdo que está sendo exibido nesse aplicativo, é a minha lista. É o meu conteúdo desta lista. E pra cada item que ele tá dentro dessa lista, ele criou um listtail, beleza? O que que tem dentro desse listtail? Eu tenho o lead, aqui, ó. Que é esse ícone. Eu tenho o título, que é esse cara aqui. Eu tenho o subtítulo. E repara que quando eu clicar... Aqui embaixo, no painel de... Caraca, eu fechei, acabei fechando aqui, ó. No painel de debugging, aqui, ó. Cadê o painelzinho de debugging? Aqui embaixo, pessoal, geralmente no painel de terminal... Deixa eu ver se ele vai abrir aqui, ó. Agora ele abriu, ó. Deixa eu só diminuir aqui, ó. Debug. Pra cada item que eu clique, ele vai mostrando, ó. Clicou no item 96, cliquei no item 95, cliquei no item 94. Isso por quê? Porque a gente fez a programação desse onTap, pra ele fazer um print no debug. Agora, o que que a gente precisa entender é o seguinte, ó. Por que que eu fiz esse texte e coloquei essa nomenclatura aqui, ó. Repara, pessoal, que dentro do meu aplicativo apareceu a palavrinha item, beleza? E na frente, ele apareceu o número 93, pra esse aqui, ó. Pra outro 94, pra outro 95. Por quê? Porque pra cada item dessa lista, tá, ó. Pra cada item, ele tem o texto item, que foi o que a gente mandou colocar, mais o número do contador que é atribuído quando ele é executado. Então, o que que ele vai fazer? Esse for aqui representa que ele vai executar esse comando aqui 100 vezes, beleza? Ó, no caso vai ser 99, porque vai de 0 a 100. Então, pra cada item que ele for adicionando, pessoal, ele vai colocar o número referente ao contador desse item. Então, ele sempre vai, esse número, esse i, ele vai de 0 até 100. Então, pra cada item que ele colocar, ele coloca o valor de i no momento que ele estiver executando. Na primeira vez, ele vai colocar item e na frente, i vale quanto? i vale 0. Na segunda vez, ele vai colocar item, mais quanto? Mais 1. depois item, depois no 32, assim ele vai fazer até chegar no 99, beleza? Porque quando ele chegar no 100, ele vai parar. Bom, como que eu faço pra mostrar, pessoal, o texto dessa string? Eu coloco o nome da minha lista e coloco a posição do item que eu quero exibir. Então, por exemplo, eu vou desenhar mais ou menos aqui só pra vocês entenderem. Então, imagina que eu tenho essa estrutura aqui, ó, na minha memória, que eu vou chamar de lista, beleza? Então, imagina, pessoal, que esse quadradinho todo aqui é o que eu chamei aqui de lista. Quando eu fiz isso, quando eu fiz essa linha, ele foi lá e criou esse cara na memória, beleza? Onde eu chamei de item. Tá, eu falei pra... Nesse caso, a nossa lista, ele não tem limite, tá, ó, mas eu poderia criar uma lista com limite. Eu poderia vir aqui e falar que essa lista, ela vai ter 5 posições, ó. Se eu fizesse isso, eu só iria conseguir adicionar 5 itens dentro dessa lista. Como eu deixei aqui vazio, eu consigo adicionar quantos itens eu quiser, beleza? Tá aí, vamos imaginar aqui que eu coloquei 100, no caso. Então, é como se ele criasse 100 quadradinhos aqui, ó. Então, é como se ele criasse 100 quadradinhos, beleza? Dentro dessa lista. Então, ele tá criando 100 posições. E pra cada posição, ele vai armazenar esse cara aqui, ó. Beleza, ó. Então, o que vai acontecer? Na primeira posição, ele vai armazenar... Aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Ele vai armazenar a palavra item e o número 1. Beleza, ó. Opa, deixa eu botar um pouquinho pra cá. Na segunda posição, ele vai colocar item 2. E assim, ele vai fazer pra todos, beleza? Mas como que eu faço pra exibir? Como que eu faço pra exibir depois o conteúdo da posição 0? Simples. Pra cada item aqui dessa lista, pessoal, ele vai trabalhar com um índice. Não, ó. Ele vai trabalhar com um índice que vai representar... Esse item na lista. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar a posição 0, eu mando ele fazer o seguinte, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó. Eu venho aqui e mando eu colocar posição 0. Agora, independente... Independente do cara que eu clicar, ele vai mostrar aqui sempre que eu cliquei na posição 0. Tá vendo, ó. O item 0 foi selecionado. Por quê? Porque eu tô mandando mostrar o que tem dentro da posição 0. 0, que no caso é esse cara aqui. Entendeu? Pessoal, vamos combinar o seguinte, ó. Pra não ficar muito extenso, o interessante pra que você entenda toda a estrutura dessa videoaula é que você tenha conhecimentos básicos e conceitual do quê? De duas carinhas... Array e estrutura de repetição, beleza? Então, pra que você consiga entender tudo o que a gente fez aqui, a gente precisa entender bem legal essa parte aqui de Arrays, beleza? Que são os vetores e matrizes e a estrutura de repetição. Agora que eu fui... Agora que eu fui... Agora que é assim... Não sei se vocês conseguiram virar tempo essas estruturas de repetição e esses Arrays na aula de Lógica de Programação. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que vocês tentem executar esse código aqui, ó. Tentem fazer esse código aonde eu fiz aqui. E caso vocês não tenham entendido, eu vou fazer uma aula, eu vou preparar uma aula só de estrutura de repetição e de Arrays e matrizes, vetores e matrizes, pra que a gente já complete e já fique bem interessante essa parte, beleza? Então, qualquer dúvida vocês postam aí. Forte abraço, vejo vocês na próxima aula.